Olá, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a minha calopsita cruzou, mas ainda não botou. Tem muita gente que entra em contato comigo e fala, a minha calopsita cruzou tem uma semana, ou tem três dias, ou tem 15 dias, e ela ainda não botou. O porquê? Tem alguns motivos para que isso possa acontecer, tá? Então, eu vou falar sobre algum deles agora. Em caso de casal novo, tá? Casal novo que eu falo assim, casal ainda perto, vamos colocar de um ano a oito ou nove anos de vida. Algumas calopsitas até doze anos dá para tirar filhote, tá? Mas vamos colocar a média, como elas podem cruzar a partir de um ano, vamos colocar de um ano até oito ou nove anos de vida. Se ela tem essa faixa etária e cruzou, e a fêmea ainda não botou, o que pode ter acontecido? Eles só estavam praticando. Como assim praticando? Ué, gente, calopsita também pratica. Eles cruzam, mas não para fecundar, é só para cruzar mesmo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquelas calopsitas mais velhas. A calopsita tem mais de nove anos, e você vê eles cruzando, cruzando, cruzando e nunca bota. Nesse caso, é que o macho não consegue mais fecundar a fêmea. E a fêmea sabendo disso, né, o organismo dela sabendo disso, ela não vai fabricar o ovo para poder estar botando. Seria, assim, um desgaste desnecessário. Então, a sua calopsita não vai botar. O que eu posso recomendar aí, se você souber a idade da sua ave, é você trocar o seu macho. Em caso de macho novo, e ele cruza, cruza, cruza e nada acontece, a fêmea pode ser o problema, tá? Então, eu recomendo que você troque a fêmea, porque a fêmea pode ter algum problema de genética. E por esse problema que ela possa vir ter, ela não bota. Tirando isso, gente, não tem o porquê eles cruzarem e não botarem. Então, nós temos três motivos aí. Ou eles só estavam praticando, ou são casais inférteis, tá? Ou é casal com problema de genética. Nesse caso, o que você vai fazer? Se for casal novo que só estava praticando, você espera. Se for os outros dois pontos, você vai ter que descobrir de quem que é o problema e trocar ou o macho ou a fêmea, tá bom? No caso aí, gente, é só tentando mesmo, é só trocando casal, é só tirando o macho ou pôr no macho ou tirando fêmea e pôr no fêmea, tá? Não tem outra coisa que possa estar fazendo. Entendo, se tem alguns produtos aí no mercado que fala que ajuda na reprodução, ajuda com vitamina E, ajuda com a fertilidade, eu não uso nenhum, eu nunca precisei usar. Mas se você quiser usar algum, tem aí em pet shop, em casa de ração, é só você perguntar aí no lugar perto da sua casa se eles têm alguma coisa pra poder estar te passando. O que eu indico mesmo é trocar o casal, ou a fêmea, ou o macho, ou trocar os dois mesmo, certo? Porque às vezes você pode gastar aí com produtos, com medicamentos e não solucionar o seu problema. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí tá o papai aí saindo do ninho, ele tá chocando. A fêmea botou o primeiro ovinho antes. E é isso aí, gente. Tem que ter paciência, tá? Tem que ter paciência, tem que ter dedicação, tem que trocar casal de lugar, porque às vezes eles estão aqui e começam a paquerar o vizinho, então tem que passar pra cima. E é tudo uma paciência, certo? Não desistam. Saibam de quem você tá comprando as suas aves, tá? Comprem as suas aves com pessoas de confiança, com criadores de confiança. Cuidado pra não tá comprando ave velha, ave doente. Isso é muito importante, tá? Por isso que é bom a gente sempre saber de quem que a gente tá comprando as aves. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, segue a gente lá no Instagram e até a próxima!